Galera, visualmente, conseguem perceber que são três responsabilidades básicas? Elaboração, controle interno e fornecimento. Elaboração do que, pessoal? Elaboração das, 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 isso aí, demonstrações contábeis. Ela no que? Naturalmente, em conformidade com o relatório financeiro aplicável, incluindo, aqui um aspecto relevante, a sua apresentação. Não é só elaborar, mas sim também apresentar. Controle interno, pessoal. Permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante. Então, o controle interno da empresa, o que visa que não tenha distorção, que não tenha fraude, que não tenha erro, é a responsabilidade da ADM, da administração. E, por fim, o fornecimento, galera. E aqui nós temos dois fornecimentos de acesso. Pessoas e informações. Em ambos os casos, global, pessoal, irrestrito e todas informações, inclusive, adicionais solicitadas. Naturalmente, no que for pertinente, a auditoria é realizada, né, pessoal? Não é o auditor lá, o xerifão, não. O auditor, ele vai ter acesso naquilo que é pertinente para a sua auditoria. Show de bola?